A CIDADE NO BRASIL 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 Foi o que me dei de federação, não é? Até à data tudo bem organizado, gostei imenso. Tudo impecável. Consegui atingir o que era suposto. Estou muito contente, fiz uma preparação top. Eu gostava de ir lá fora. Acho que é um bocado cedo ainda. Queria ganhar um bocado mais de maturidade muscular. Ganhar mais. Estar agora um tempo a ganhar um pouco mais de fluxo. Para depois aparecer lá fora maior. Porque o que se sabe lá fora não é igual daqui. O padrão é outro, o nível é outro. Mas claro que fico muito feliz por ter ganho aqui. O trabalho é reconhecido. Em termos da minha preparação, para mim foi a minha melhor preparação. Até agora foi quando eu me senti melhor. Vim mais volumoso. Eu não tive... Eu tive a decisão que eu participio quando o vi. Posso não ganhar o primeiro lugar. Mas eu tenho a consciência que vim na minha melhor condição do sempre. Para mim se chama a vitória. Em termos de condições, ele é impecável. Compreiu-se mais ou menos o horário. Não houve aquelas loucuras que costumo haver. E continuar. Ver o que é que há no calendário. Falar também com as pessoas que estão comigo. E quem sabe vamos ver. Tchau. Tchau.